Desde as eleições realizadas em 20 de outubro na Bolívia, o país andino vive uma grave crise, com pelo menos 20 mortos e mais de 500 feridos nos confrontos entre apoiadores e opositores de Evo Morales, que com uma crise renunciou ao cargo de presidente após a pressão de suas próprias Forças Armadas. Morales recebeu asilo no México, onde em entrevista exclusiva a agência EFN este domingo pediu União e assumiu seu medo de uma possível guerra civil. Tenho muito medo. Primeiro, faço uma chamada ao meu povo, seja do campo como está na cidade, sejam pobres, humildes ou sejam prudentes e que ostentam o poder econômico. Não podemos estar enfrentados, peleados entre bolivianos. Quero que deixem essa confrontação. Virem grupos violentos, quero que sepan, pandilleros, drogadictos pagados. Nossos filhos estão nas universidades, dos dirigentes, seam infiltrados, temos informação de primeira. O grupo que manda recebe 100 dólares por dia. Como vamos a dialogar com os masacradores? Em cinco dias, a ver, lunes, martes, miro e jueves, viernes, em cinco dias, 23 mortos a bala. Já não querem diálogo. Que bom seria, España, Zapatero, experto em mediación, Pepe Mujica, outros gobiernos se sumen a mediación e para a pacificação. Para sair, senhor, deste governo, te pedimos... Que se esteja segura de isso? Se alguém tem que ir ao diálogo. Então, está difícil a situação social em Bolívia, em minha posição. Que há diálogo com os mediadores, mas também o diálogo vai ser por três coisas. Por a vida, por a democracia e por a patria. Que se esteja segura de todos os dias, mas também o deálogo vai ser por três coisas.